Dorival Júnior faz alerta na seleção brasileira, Vasco tem desfalque importante, Botafogo domina o Fluminense e mudanças no Flamengo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias e informações para deixar você bem informado, bem atualizado nos assuntos, mas antes é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito, está perdendo tempo, inscreva-se aqui agora, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o like nesse vídeo galera, é muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento do canal, a sua inscrição e por exemplo, o seu like faz com que a plataforma entenda que o nosso vídeo é importante, é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol e pelo clube de coração, é claro. Galera, obrigado pela inscrição, obrigado pelo like, sem mais delongas, vamos aqui às notícias, trazer um trecho da coletiva do técnico Dorival Júnior que fez um alerta e um pedido em relação a ter cuidado com o momento do Henrique, ele que é um jovem promissor na seleção brasileira, vem se destacando nos últimos três jogos com a camisa da seleção brasileira, foram três gols, em Wembley contra a Inglaterra na vitória por 1x0, no empate contra a Espanha no 3x3 e também no jogo contra o México, foi o gol da vitória, o 3x2 sobre a seleção do México. O Dorival fala em relação ao Henrique não ser titular na partida de hoje, você vai acompanhar agora um trecho da coletiva. Quem? O Henrique. Não, o Henrique não inicia a partida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o Henrique, eu acho que vocês acompanham a minha carreira há algum tempo, eu mais do que ninguém sempre usei demais as categorias de base de todas as equipes que eu trabalhei, desde a minha primeira equipe figueirense, eu sempre valorizei demais o trabalho com as categorias de base, e sempre tive muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que nós possamos nos apressar em uma determinada situação, de repente nós não tenhamos uma volta e um erro pode ser fatal. Então eu peço só um pouquinho de paciência a todos, o Henrique é um jogador que vem numa evolução muito boa, eu tenho acompanhado e acompanhei o quanto ele foi importante e decisivo no campeonato anterior pelo Palmeiras, em momento nenhum nós deixamos de avaliar o que ele vinha fazendo, por isso que eu peço um pouquinho de paciência, vamos ter tranquilidade com esse garoto, vamos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. ele sabe muito bem o quanto ele poderá vir a ser importante para a seleção, desde que nós tenhamos esse equilíbrio com ele, e eu peço aí a compreensão de todos, porque não é apenas colocá-lo lá e deixar que ele resolva a situação, nós temos que saber que é um menino que está finalizando ainda uma formação, e ele precisa de tempo e a paciência de todos nós. Lógico que eu sei da capacidade e das qualidades que ele possui, seria muito simples para mim jogá-lo lá dentro e pronto, boa, eu não penso assim, mas também não deixo de arriscar com um jogador como ele, tanto é que ele foi a primeira das substituições que nós fizemos nas três partidas que estivemos à frente da seleção. E com isso vamos aqui agora a provável escalação do técnico Dorival Júnior, na seleção ali muito parecida com os amistosos contra a Inglaterra e também contra a Espanha, até mesmo com a volta do Marquinhos. Com isso, a seleção brasileira tem o goleiro Bento, Danilo na lateral, Marquinhos e Beraldo a dupla de zaga, Wendel na lateral, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá fazendo o meio de campo, e o trio de ataque Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Já coloca aqui o seu placar para a partida de hoje, a sua expectativa para o amistoso da seleção brasileira. Galera, e claro, vem com a gente, vem para a nossa transmissão logo mais. Vocês são muito bem-vindos aqui a compartilhar a nossa transmissão por volta ali dos 5h30, 6h da tarde. Vamos estar ali numa super resenha. E claro, sempre aqui acompanhando a galera no chat, trazendo você para os comentários, beleza? Vamos aqui também às informações do Vasco. O Vasco ontem foi um dia muito movimentado, saindo muitas informações, até a fala do presidente Pedrinho, que contou tudo. Você pode acompanhar, vou colocar aqui também no vídeo, você pode acompanhar a fala do presidente Pedrinho, que foi muito importante, trouxe muitas informações em relação à negociação com o novo patrocinador para o material esportivo. Tem negociação com a Puma, inclusive o próprio Pedrinho falou sobre isso, em relação aos name rights de São Januário, sobre o potencial construtivo, sobre contratações. O Pedrinho falou bastante nesse vídeo, você pode acompanhar aqui. Agora, uma informação muito ruim, por sinal, veio segundo o Vene Casagrande, o Pedrosa, é que o Paier não viajará com a delegação do Vasco para enfrentar o Palmeiras. O Vasco viaja para São Paulo, a partir da manhã, nove e meia da noite, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele tem um problema físico, o meia será preservado no duelo desta quinta-feira, pensando na partida contra o Cruzeiro no próximo final de semana. Que momento, que fase difícil. Não bastava ali os problemas burocráticos que envolvem a SAF do Vasco, a saída do Lúcio Barbosa, agora se tratando em campo, o Vasco precisa muito de um resultado positivo. Quero saber a sua expectativa, torcedor, o seu palpite também. Pode colocar aqui nos comentários, nós vamos estar interagindo com você. Até porque é um desafio para o técnico Álvaro Pacheco, que mantém ali um sistema de três zagueiros, basicamente um 3-5-2, algo muito parecido com o que fazia o Ramon Dias, mas demonstra ali uma certa deficiência do Vasco em relação ao grupo, em relação ao elenco. Não tem mudanças, não tem opções. Então o Vasco precisa investir nessa janela, precisa obviamente de recursos para contratar com muita competência jogadores. Agora trazer aqui uma repercussão, uma fala da presidente Leira Pereira do Palmeiras em relação à parceria com a Crefisa. Essa informação veio no portal do UOL e ela falou o seguinte, ela foi até questionada em relação à Crefisa ajudar o Vasco, segundo chegou a anunciar o José Lamachia durante a candidatura do presidente Pedrinho, sobre o Pedrinho em relação ao Nembite, uma parceria com o Vasco. E ela falou o seguinte, uma coisa é a Leira, outra coisa é a Crefisa. Estou afastada da empresa, hoje quem cuida é o meu marido. A Crefisa até poderia patrocinar o Tecrip, mas não acho que é o caso. Mas não teria problema nenhum. Meu marido é um grande amigo do Pedrinho e se ele fizesse isso, não teria problema nenhum. Completou, portanto, a presidente Leila Pereira. A gente sabe da amizade que existe com o José Lamachia em relação ao Pedrinho e a negociação em relação aos Nembite de São Januário, que é muito importante, seria um recurso para a sobrevivência, para oxigenar o Vasco durante esse ano. Além, claro, do patrocinador Master, que foi fechado recentemente. Então, vamos aguardar, tendo mais informações em relação a isso, nós vamos trazer aqui para você. Traz uma notícia do mercado da bola também, falamos isso ontem, trouxemos essa informação sobre o zagueiro do Corinthians, Raul Gustavo, seu primeiro nome na mesa para substituir o Medel. Isso foi recebido por torcedores de uma forma muito negativa. Eu vi aqui os comentários, mas é a informação que nós trouxemos. O zagueiro traz aqui um dos detalhes, tem 1,88m, ganhoto, tem até uma boa saída ali de bola nas jogadas. Não teve muita oportunidade no Bahia por conta de ser reserva para Canu e David Duarte. Se queimou na época do Corinthians, no momento da expulsão, que ele teve ali uma discussão com o Bandeirinha, foi expulso. É um jogador até bom na bola aérea, mas a fase do Raul Gustavo, no momento, não combina muito. Não é um momento para ajudar o Vasco e principalmente substituir ali com a saída do Medel para o Boca Juniors. Inclusive, o Medel já está aí em mala pronta, já viajou na altura do campeonato. É algo que até diminui, traz um respiro para a folha salarial do Vasco. Isso é até um absurdo se está ali em 17 milhões. Então, já é um respiro na folha, mas o Vasco precisa trazer um zagueiro à altura, até porque o elenco ainda é muito limitado. Galera, só uma última informação. Estaremos viajando logo mais nessa madrugada de quarta para quinta-feira e amanhã trazendo toda a cobertura do BTB Esportes, transmissão completa diretamente do Allianz Parque. Beleza? Fique ligado aqui. Agora, falar sobre o Botafogo que dominou a partida ontem contra a equipe do Fluminense. O Botafogo venceu por 1x0. Assistência de Damian Soares. Mais uma assistência do Damian. Vencendo, de fato, um dos destaques. E parabenizar o gol do Bastos. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, primeiro gol do Bastos com a camisa do Botafogo. E, cara, é um zagueiro que dispensa comentário. Se entrega. É um verdadeiro pitbull ali na zaga do Botafogo. Importante demais. Bloqueio. Desarme. Atenção. E, claro, como pessoa, um cara humilde, um cara família. E isso tudo, claro, no futebol tem sido muito importante para o torcedor botafoguense. Tirando o lado pessoal, que já é bom. E ele sendo um bom jogador, um bom zagueiro, contribui demais. Então, parabenizar aqui ao zagueiro Bastos. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer a chegada dele no aeroporto quando ele veio para o Brasil. O angolano, gente boa demais. Então, desejo todo sucesso aqui para a carreira do Bastos. Claro, vale lembrar que se o Júnior Santos fizesse ontem, os gols perdidos seria ali um 2-3 a 0 para o Botafogo, que dominou bastante. No final, teve até uma fala do lateral direito do Samuel Xavier em relação ao Fluminense melhorar os treinamentos, modificar ali o conceito, o tático. Porque, concordo com o Samuel Xavier, os adversários já sabem ali a forma que o Fluminense vai jogar. Então, é muito interessante uma mudança de postura do Fluminense nas suas jogadas, nas suas articulações, nas suas saídas de bola. O Fluminense precisa mais surpreender o adversário. Com isso, ontem, no tapetinho, o Botafogo dominou o Fluminense e, claro, dorme aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, uma última informação. O técnico Tite testa ali algumas mudanças no sistema tático do Flamengo, com o Léo Pereira na esquerda e o Léo Ortiz de volante. Os treinos também indicam que Gerson continuará na meia pela direita dando liberdade para o Wesley subir e o Léo Pereira mais preocupado em defender o outro lado. Uma mudança ali, até porque o técnico Tite tem muitos desfalques, principalmente jogadores uruguais que estão defendendo a seleção brasileira nesta Copa América. No último duelo contra o Grêmio nesta quinta-feira, às oito horas da noite, você vai acompanhar aqui no canal também diretamente do Maracanã. O Tite montou um time que deu início que mexerá na estrutura tática. Essa informação inclusive veio do nosso amigo Fred Gomes do GE. O Flamengo tem cinco desfalques, jogadores que foram convocados para a Copa América e o Gerson continuará pela meia-direita. Esta é a informação. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Não esqueça, não é inscrito, inscreva-se, deixa o like. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!